Pronto, vou fazer uma pergunta, tá? Aí vocês respondem o que vocês quiserem. O que é orar pra vocês? O que é orar? É falar com Deus. Um fala e depois o outro fala, tá? Tá bom? Menina! Menina! Vai, vamos de novo. O que é orar pra ti, Belinha? Falar com Deus. E pra ti, Belinha? Também vou falar com Deus. Tu gosta de orar? Eu ou a Bela? Os dois, não é, Bela? Eu gosto. Tu gosta mais de orar? Escuta, vai. Na hora que a gente ora, que a gente faz a campanha. Tu gosta mais de orar, de cantar ou ler a Bíblia? De orar. De orar, a Bela sempre ora, é verdade. E tu, Belinha? Cantar. Qual o Endarpa que tu mais gosta, Belinha? Prenda. Tu sabe, Bela, algum? Sei, churrei de graça. Qual é? Não, eu sei fazer morada. Que Endarpa que tu mais gosta? É, conversão. Como é? Prenda. Foi na cruz? Não, foi na cruz é outro, né? É. Conversão. Prenda. Valo, não tô lembrando agora não. Quinze. Ó, consegue... É esse? É. Como é? Por que tu gosta desse? É porque ele fala a realidade, né? A realidade espiritual. Qual foi aquele versículo que a gente aprendeu junto? Que a mamãe fez uma música? Se conversarmos dos nossos pecados, ele é fiel e justo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de todos os justos. Primeiro João, 1 e 9. Não. Não sabe falar, Belinha, sozinha? Sei. Por favor, fala. Que conversarmos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E cantando, sabe? Sim. Se confessarmos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Primeiro João, 1 e 9. Primeiro João, 1 e 9. Primeiro João, 1 e 9. E o que é confessar? É dar nome ao pecado. O que é pecado, Belinha? É falar para o abrão. O que mais? É mentir para a mamãe, bater no irmão, bater na irmã, dar chute, bater na cara, brigar, beber bebida. Resumindo tudo. Tudo que eu faço, penso, olho, prendo. Falo. Falo que não agrada a Deus. Resumo. E o que é confessar? Bela disse... Falar com Deus. Falar com Deus. Dar nome ao pecado. E quando eu confesso, Deus faz o que? Me purifica. Porque a nossa fala não é o Senhor. Quando eu peço perdão, ou quando eu confesso, Deus faz o que? Fala, Bela. Me purifica? Não sei. Deus, ele fica com raiva ou ele perdoa? Perdoa. Perdoa. Por que que ele perdoa? Ele é traúdico. Ele é traúdico. Ele é traúdico. Mas o que é perdoar? Eu não sei. Perdoar, gente. Quando o Berg faz uma coisa errada e a Bela diz assim, eu te perdoo, a Bela lembra do que o Berg fez ou esquece? Esquece. Então, perdoar é o quê? Esquecer daquilo que a pessoa de mal fez pra você. Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Já de casa, vamos a mais um vídeo. Nosso vídeo de hoje será o primeiro de uma série chamada Papo de Mamãe Cristã. Nesse quadro, nós iremos conversar sobre a maternidade guiada pela Palavra de Deus. E nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como fazer o devocional com as crianças. Pra quem não sabe, o devocional é um momento onde a gente lê a Palavra de Deus, onde a gente louva, onde a gente ora e entrega ao Senhor as nossas orações e os nossos pedidos diários. O devocional é também conhecido como culto doméstico. Então, se você era a minha época, entre os 20 e 30 anos, você conhece o devocional como culto doméstico. A minha mãe sempre fez lá em casa, a minha avó também sempre fazia. Então, eu tenho passado isso pro Berg e pra Bela. E nesse nosso quadro, Papo de Mamãe Cristã, nós vamos sempre ter a participação do Mário Rosenberg e da Isabela Ruth. Como você viu no começo desse vídeo, eles deram a opinião deles e o que eles acham sobre o devocional. Então, vamos lá falar mais um pouquinho de como eu faço o devocional com o Berg e a Bela. Se você ainda não falou de Deus pro seu filho e pra sua filha, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que vai explicar melhor como eu comecei a falar de Deus pro Berg e pra Bela. E se você já tem falado de Deus pra eles e ainda não fez o devocional, eu vou hoje passar como eu tenho feito com os meninos e como tem dado certo. A principal coisa para o devocional é você ter uma Bíblia em casa. Nós somos a Assembleia de Deus, então nós louvamos na Arpa Cristã. Então, a minha Bíblia e a Bíblia do Berg tem Arpa Cristã. Como é que eu faço? Eu tenho a minha Bíblia, o Berg tem a Bíblia dele, ele já sabe ler e a Belinha também acompanha com a Bíblia, ela ainda não sabe ler, mas ela fica com a Bíblia na mão. Eu abro pra ela, ajudo ela a abrir. O Berg aprendeu a ler com a Bíblia. Ele aprendeu a ler no nosso devocional, ele era pequenininho e ele disse assim, vamos qual é o número? Eu dizia pra ele qual era o número, um e o dois. Um, dois e três. Ele ia lá, procurava, eu ajudava ele. E assim ele aprendeu a ler e a escrever com os devocionais diários. Eu queria muito ter comprado esse ano o pão diário das crianças. Fui numa livraria no final do ano passado e eu vi esse devocional, mas eu não pude comprar. Ele é vinte e poucos reais, mas um dia não deu pra comprar e acabou que eu não comprei ainda. Mas se você tem condição de comprar o devocional pão diário pra crianças, eu super indico. É um devocional diário com passagens bíblicas baseadas na vida da criança. É muito lindo, as imagens são coloridas, o modo de orar com as crianças é diferente, é bem infantil. Então se você puder comprar o devocional pão diário infantil, eu super te indico a comprar. Quem sabe ele chega por aqui e eu faça uma resenha por esses dias. Como nós não temos ainda o pão diário, a gente faz com a bíblia, com a arpa cristã, como eu já falei. E nós temos sempre um caderninho, onde a gente escreve todo dia o número da arpa que a gente louvou. Decidiram trabalhar lá em cima, no prédio de cima. E não ouro o barulho. Meu Deus. Então, a gente começa com uma oração, eu oro, às vezes o Berg ora, e a Bela sempre gosta de orar pra começar. Então é uma oração pequena, pronto. Um ponto especial. Não faça orações longas com criança. A criança, ela não tem muito tempo. A criança não fica muito tempo parada. Tem que ser oração pequena, oração curtinha, papai do céu, obrigado. É pra criança aprender e pegar gosto na oração. Se você for começar um devocional com a sua filha, com o seu filho, e fizer uma oração longa, ela vai se chatear, ele vai chorar, ele não vai mais querer ficar perto de você, vai fugir. Quando você dizer assim, filho, vamos orar? Ele vai correr, porque ele não aguenta a tua oração, porque é muito longa. É sério, é muito sério isso. Eu faço meu devocional sozinha, antes dos meninos. Eu leio a minha Bíblia, eu faço minha oração longa. Mas quando eu tô com eles, a oração é curtinha, pra eles pegarem o bolso na oração, pra eles aprenderem o que é orar. Começa pelo princípio. O que é orar? Orar é falar com Deus. Vamos falar com Deus, meu filho? Vamos falar com Deus, minha filha? Você vai trazer ele pra perto de Deus com a linguagem dele. Não diga assim, ah, vamos falar, Senhor, meu Deus, nosso Pai Celestial. Não. Papai do Céu, Senhor Jesus. Use palavras que a criança vai entender. Outra coisa. A Bíblia. É muito importante que você tenha uma Bíblia infantil. Nós temos aqui a Bíblia infantil, só que os meninos já entendem. E eu vou lendo o versículo e vou explicando. Qualquer versículo que eu vou ler, antes de eu ler pra eles, eu leio sozinha. Assim, eu explico pra eles depois e eles vão poder entender na linguagem deles. Então, nós fazemos o quê? Nós oramos pra começar. Depois nós cantamos três hinos da harpa. Você pode escolher um cântico que o seu filho conheça. Você pode escolher um corinho. Tem vários DVDs aí na internet que você pode aprender. Corinhos simplesinhos, pequenininhos. Você passa pra ele o gosto de louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, meu filho. Vamos adorar a Deus. O que é adorar? É louvar, é agradecer. Então, depois dos três hinos da harpa, a gente lê uma palavra. Eu leio com eles a palavra. Explico pra eles. Depois a gente ora. E pronto, terminamos o nosso devocional. É algo muito simples e muito importante pra vida do seu filho. Eu tenho certeza. Que vai mudar totalmente aí na sua casa. Depois que você começar esse devocional. E se você já faz o Junho Fazendo, incentive mais ainda a sua família. Incentive mais ainda as suas amigas. E eu te faço um convite. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém. E abençoar a vida de alguém. Eu tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz com você. Eu já tenho aqui um outro vídeo que vai ser próxima semana. Que também é sobre o papo de mamãe cristã. Que é sobre como os filhos podem ajudar em casa. As missões que o Berga e a Bela fazem. Lavar as louças. Encher garrafa. Descer com lixo. Então vai ser o próximo vídeo sobre isso. Se você tem alguma pergunta. Alguma dúvida. Sobre esse assunto. Ou sobre outro assunto. Você coloca aqui embaixo nos comentários. Que eu farei um vídeo pra responder. Eu tava com muitos temas pra fazer vídeo hoje. Mas eu tinha que fazer esse vídeo o mais rápido possível. Porque eu senti a necessidade. Nosso último vídeo teve o devocional dos meninos. E muitas de vocês perguntaram como era. Me mandaram perguntas no Facebook. Como é que eu fazia pra orar com os meninos. Então eu vou deixar aqui em cima também. Outro vídeo que eu falo sobre oração. Que eu falo sobre a educação cristã. Tá aqui em cima. Passando aqui ó. Então você clica lá e assiste também. Então esse foi o nosso primeiro vídeo. Sobre papo de mamãe cristã. Não esqueça. Que vai ter sempre esse vídeo por aqui. Eu espero você. E mais alguém. Convide alguém. Pra fazer parte da família. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo.